Música Oi pessoal, sou a Andréia Melo da Lopadeira. Nosso convidado de hoje é esse mini chefe lindo. Oi, meu nome é Gabriel, eu tenho 9 anos. Se você acha que cozinha é lugar de gente grande, pois pronto, eu estou longe. Ótimo, ficou do meu tamanho. E aí, qual a receita de hoje? Biscoito de aveia. Hum, o que a gente vai precisar para esse biscoito? Uma xícara de açúcar. Eu sempre uso metade de mascavo, metade de cristal. Uma xícara de aveia. Também misturadinho, né? É, um pouquinho de aveia em flocos grande e um pouquinho na menorzinha. Uma xícara de farinha, só que com uma colher a mais, uma colher pequena. Para dar o ponto certo. Para dar o ponto. Você pode usar 100 gramas de margarina manteiga. Mas a margarina geralmente não dá o ponto, então é melhor usar a manteiga. Um ovo orgânico da farinha do meu avô. Olha que legal! Uma colher de fermento e mais uma pitada de canela, até o ponto que você quiser. Isso vai ficar bom, viu? Eu também acho. Com certeza. Vamos para a melhor parte? Vamos. Por onde é que a gente começa? Pelo açúcar. Na hora que eu falei dos ingredientes. Uma xícara de açúcar mascavo e cristal. Ah, cheiro gostoso. Esse açúcar mascavo é bom. Eu também gosto. Uma xícara de aveia, que é verdadeiro. Posso botar? Uhum. Hum, tá bom. Uma xícara de farinha com uma colher de farinha, para dar o ponto. Uma xícara e uma colher. É, uma xícara e uma colher. A manteiga. Um ovo orgânico da fazenda, do meu avô. Olha que lindo. Deve ser legal nessa fazenda, né? É, eu ando muito de cavalo. Eu ando, às vezes, de cavalo lá, eu só não gosto muito. Um pouco de fermento, só uma colher. Aquele fermento para bolo, né? É, é um fermento royal que a gente usa. E canela. Já vai aqui? Já vai aqui, junto com a receita toda. É, vai tudo junto. Agora é só misturar tudo. É, até dar um pão de biscoito de aveia. Para mim, a melhor parte, sabe qual é? Mexer com a mão. É? Eu gosto. A mão fica toda... Toda... Mistura melhor, né? Mas eu gosto. Vamos fazer isso agora? Uhum. Vamos colocar a mão na massa de verdade? É, literalmente. Vamos lá. Eu estava esperando. Nossa, agora vai dar certo. Eu estou de novo, mãe, dá para sentir a massa. Tem que ficar uma massa bem assim mesmo, bem amarelinha. Que é o tom do biscoito de aveia. É, eu já faço o meu jantar, às vezes. Sério? Você gosta de cozinhar sempre? Uhum. Eu só fico uns nuggets quando eu faço o meu jantar. É, agora me conta. Mas, às vezes, eu faço e fiz outro. É? E a mamãe não retoma, não, da bagunça que eu fiz? Ah, às vezes. Só que eu não faço. Porque tem uma vez que eu derramei leite no chão, derramei leite madeira. Mamãe, ele está aqui pegando. Pronto, esse é o ponto da massa? É, é o ponto da massa, sim. Fica amarelinha, grudadinho, assim. É, você tem que fazer um bolo para pegar, porque senão vai ficar caindo, aí é melhor fazer bem grosso. E, Gabriel, me diz uma coisa. Quando você cozinha aqui, você geralmente cozinha sozinha? Ah, às vezes, mas tem alguém que me ajuda. É? Será que a gente pode chamar essa ajudante? Pode. Laura, vem. Pode subir. Oi, Laura. Oi. Você que vai ajudar a gente a fazer esses biscoitos gostosos? E agora, me mostre aí como é que a gente vai fazer para botar esses biscoitos na fuga. Laura, você pega a outra colher? Pega só um pedaço, a colher inteira, mais ou menos. Não, a colher inteira. Não, a colher inteira. Ai, eu posso fazer sem a luva? É muito difícil. Vamos tirar a luva todo mundo? É, lá, lá, lá. E todo mundo lavou direitinho hoje, né? Eu lavei. Ah, então tá ótimo. Então vai lavar. Você enrola, daí fica o pontinho de brigadeiro. Aí você vai pôndo na fileira. Não pode pôr muito, porque depois... Tá, não precisa ser tamanhos iguais. É, não é porque depois a gente vai enrolar e depois a gente vai pôr o garfo em cima. Ah, tem que dar uma passadinha pra ficar... É, aí se a gente pôr muito perto, ele vai grudar. Logo, se você tá muito pequeno. Ele vai inchar, não é isso? É, ele inche por causa do fermento. Aí ele vai inchar pra baixo. Ah, eu quero fazer também. Eu acho que esse aqui tá bom. Eu vou fazer no favor. Eita, Laura, tá muito pequeno. Depois que termina, às vezes ainda sobe um pouquinho. Aí a gente come a massa mesmo. Sem assar? Sem assar. O que sobra... Eu sobro também, né? Não, mas tudo que tem aqui é uma delícia. É, o que sobra a gente come. Tu pode desperdiçar comigo. Pronto, pessoal. A gente já terminou de fazer nossos bolinhos lindos. Olha como ficou. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Deixa eu só tirar aqui. Aí vocês vão mostrar como é que a gente faz. Agora é aquela hora da aquela amassadinha com o garfo, certo? É assim, ó. Você amassa só um pouquinho, mas tem que ficar amassa... Amarca do garfo. Amarca do garfo, mas não tá ficando. Tem que colocar ele separadinho. Pode ficar mais ou menos. É, mas pode ficar só mais ou menos. É importante botar separadinho porque o biscoito vai inchar. É, ele vai inchar pro lado agora que a gente amassou, porque senão ele ia só crescer. É isso. Mas agora que a gente amassou, ele vai crescer só pro lado. Ih, terminou. Então é isso? É, bem rapidinho. E agora a gente vai... Só uma formada. E a gente vai botar... Você deve ter ido mais... Ah, você deve ter ido mais rápido. A gente vai botar no forno, vai ficar mais ou menos quanto tempo? Ah... 20 minutos. Enquanto isso a gente comeu o resto da amassadinha, não vai pra nossa forrada. Vamos levar pro fogo? Eu levo, né? Pode levar. Não, eu posso levar. Não, eu posso levar. Não, não sabe não, mas já já a gente vai. Criança não gosta de mexer com fogo. Criança pode mexer com fogo, se for especialista como eu. Mas tem que tomar cuidado, né? É, do mesmo jeito, toma cuidado. A gente vai botar em fogo alto. Vai deixar o que? 15 e 20 minutos, né? É, até ficar bem espaçoso e dourado. Pessoal, ficaram lindos os biscoitos. O cheiro tá uma delícia. É... Se vocês sentissem, vocês estariam correndo pra cá. Com certeza. Põendo que a câmera não faz isso. Gabriel, fala pra eles por que tem que tirar quente aí. Porque senão ele vai grudar o biscoito. E quando você for tirar ele, ele vai sair todo quebrado. Vai virar migalha quando você põe alguma bagulha. É, tá bem quente ainda. A gente acabou de tirar do forno. E aí eu vou começar a tirar e organizar aqui. E aí a gente vai comer. E aí a gente não untou a forma, né? Não, a gente não precisa untar. Pessoal, a nossa receita ficou pronta. Biscoitos ficaram lindos e deliciosos. E aí, Gabriel? Ainda é a nossa ajudante. Ah, ela foi embora. Tá só ali na gravação. Mas a gente dá um biscoitinho pra ela. Tem gente que põe 20 minutos no forno que fica branco. Mas tem gente que põe 25, 30, porque aí ele fica mais queimadinho. Eu gosto mais do branco. Aí eu fico de acordo com quem tá fazendo, né? Gente, o Gabriel também fazia esses biscoitinhos pra vender. E ele fazia uns pacotinhos lindos, assim, olha que legal. Pra presentear alguém, né? Aham. Onde era que você vende isso? Ah, eu vendi na porta da escola, nas férias. Se vocês quiserem comprar, é só vir aqui, que vocês podem comprar uma roupa na loja da mamãe. E vocês podem encomendar algum receito que eu faço. É da bebê Delícia, né? Que eu faço de aniversário, bolos. E aí, vamos pra melhor parte? Vamos! Hum, esse aqui eu vou guardar porque eu vou levar pra casa. Hum! 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 Bem grogante. Nossa, muito bom. Bem quentinho. Gente, ficou uma delícia. Façam em casa, né, Gabriel? Hum! Uma receita muito prática. Bote a prensada pra fazer, aproveitar as férias. E até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!